Olá, Luna! Tudo bem com você? Espero que sim! Eu sou a professora Maria José, estou aqui para mais uma videoaula, isso mesmo! Hoje para a disciplina de língua portuguesa, módulo 2. Hoje vamos falar sobre formação de palavras, isso aí! Aluno, algumas palavras são formadas com o acréscimo de prefixo. O que é prefixo? O prefixo é a parte adicionada no início da palavra, isso mesmo! E existe também o sufixo. O sufixo é a parte adicionada ao final da palavra. Na formação das palavras, é comum a necessidade de fazer algumas adaptações. Suprir ou diminuir ou até mesmo adicionar letras. Por exemplo, a palavra flor, eu posso formar a palavra flora, floral, floricultura, florido, florista e florzinha. Isso mesmo! Nesse exemplo, foram adicionadas algumas letras para a formação de novas palavras. Por exemplo, na palavra flor, foi adicionada a palavra flor mais al. Na palavra floricultura, foi adicionada a palavra flor mais icultura. Na palavra florida, foi adicionada a palavra flor mais icultura. Na palavra florista, foi adicionada a palavra flor mais icultura. E florzinha, foi adicionada a palavra flor mais icultura. Isso aí, aluno! Então, existe prefixo e sufixo. Temos também a palavra papel. A palavra papel forma outras palavras. Papelada, papelão, papelaria, papeleiro, papelinho, papelote. Assim, as palavras flor e papel são palavras primitivas. São aquelas que não são formadas a partir de outras palavras. Ou seja, elas são as originais, as primeiras. Vamos agora conhecer as palavras derivadas por adição de prefixo. Prefixo são palavras ou termos colocados no início de outras palavras a fim de mudar o seu sentido. Por exemplo, se adicionarmos o prefixo re, a palavra primitiva fazer, teremos a palavra derivada refazer. Isso aí! Assim como nas palavras desenterrar, desânimo, desapegar, desapertar. São quatro palavras com o prefixo dez. Temos também recarregar, reler, rever, repensar. Existem muitos outros prefixos que alteram o sentido das palavras primitivas, como psico, anti, prof, pré, super, entre muitos outros exemplos. Agora, vamos falar sobre os sufixos. Os sufixos são palavras ou termos colocados no fim de outras palavras a fim de mudar o seu sentido. Por exemplo, se juntarmos o sufixo mente à palavra primitiva simples, teremos a palavra derivada simplesmente. Vamos agora ver alguns exemplos de palavras formadas por junção de sufixo. Analisar, que é a junção das palavras análise mais a, forma analisar. Bimestral, que é a junção das palavras bimestre mais ao, forma bimestral. Chatice, que é a junção da palavra chato mais isso, forma chatice. Criancice, é a junção de criança mais isso. Empresário, empresa mais área. E entrevistar, é a junção da palavra entrevista mais a. Certo, aluno? Então, esses são alguns exemplos. Também tem palavras derivadas que são acréscimas de prefixo e sufixo. Por exemplo, a palavra deslealdade. Deslealdade, que tem o prefixo des e o sufixo dade. Na palavra infelizmente, temos o prefixo in e o sufixo mente. Aluno, lembre-se, o prefixo aparece no início da palavra e o sufixo aparece no final da palavra. Observe as palavras desfazer e riqueza. Agora, é sua vez. Quero saber se você aprendeu. Pense em três palavras derivadas de casa. Tenta pensar. Pensou? Eu pensei em casa, casarão, casamento e caseiro. São palavras da mesma família. Isso aí. Agora, observa essas palavras, aluno. Temos aqui duas palavras que não são palavras primitivas. Quais são elas? Tente descobrir. Isso mesmo! As palavras afiliado e folhagem. Agora, temos algumas palavras que não são derivadas. Quais são elas? Tenta descobrir. Isso mesmo! As palavras mão e livro. Porque elas são palavras primitivas. Observe e responda quais são as palavras derivadas e teve acréscimo de prefixo. Tente descobrir. Isso aí, aluno! São as palavras relê e incapaz. Já nessas outras palavras, quais foram unidas a um sufixo? Tenta descobrir. Isso aí! Dentista e livrinho. E quais dessas palavras tem prefixo e sufixo ao mesmo tempo? Se você respondeu deslealmente e infelizmente, você respondeu corretamente. Isso aí, aluno! Isso mesmo! Agora você vai realizar sua atividade de casa. Em seu livro didático, módulo 2, você vai responder os exercícios das páginas. 59, 61, 62, 63 e 64. Combinado? Então, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo da professora Maria José. E até a próxima aula. Tchau! Tchau!